Com seu sorriso Com sua paisagem, usando ao fundo a mais bela estação Com sua doçura adocei a minha vida, com o seu nome eu escrevi esta canção Mariazinha bonitinha você mora, aqui no peito dentro do meu coração Tem uma rede nele pra você deitar, só carece balançar pro nosso amor se aquecer Mariazinha bonitinha você mora, aqui no peito dentro do meu coração Tem uma rede nele pra você deitar, só carece balançar pro nosso amor se aquecer Tum, tum, embala meu coração Tum, tum, embala não deixe parar Tum, tum, no compasso miudinho Tum, tum, pro nosso amor nunca acabar Tum, tum, embala meu coração Tum, tum, embala não deixe parar Tum, tum, no compasso miudinho Tum, tum, pro nosso amor nunca acabar Tum, tum, pro nosso amor nunca acabar Tum, 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 no compasso miudinho Tum, 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 no compasso miudinho Com sua graça alegrei meu coração Com o seu beijo eu tracei o meu destino Com o seu amor não fiquei mais na solidão Com o seu retrato eu pintei a paisagem Usando ao fundo a mais bela estação Com sua doçura adocei a minha vida Com o seu nome eu escrevi esta canção Mariazinha bonitinha você mora Aqui no peito dentro do meu coração Tem uma rede nele pra você deitar Só carece balançar pro nosso amor se aquecer Mariazinha bonitinha você mora Aqui no peito dentro do meu coração Tem uma rede nele pra você deitar Só carece balançar pro nosso amor se aquecer Tum, tum, embala meu coração Tum, tum, embala não deixe parar Tum, tum, no compasso miudinho Tum, tum, pro nosso amor nunca acabar Tum, tum, embala meu coração Tum, tum, embala não deixe parar Tum, tum, no compasso miudinho Tum, tum, pro nosso amor nunca acabar Tum, tum, embala meu coração Tum, tum, embala não deixe parar Tum, tum, no compasso miudinho Tum, tum, pro nosso amor nunca acabar Tum, tum, embala meu coração Tum, tum, embala não deixe parar Tum, tum, o compasso miudinho